A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos para a Vila Belga. As casas foram construídas pela própria companhia belga que administrava a ferrovia justamente para os funcionários ficarem bem próximos, na verdade, da própria empresa, que era a companhia belga de ferrovia. São 40 casas geminadas, que dá o total de 84, mais ou menos, residências, que são... é muito interessante porque cada uma é diferente da outra, né? Os detalhes das janelas. Então aqui o estilo seria o eclético, diferente do estilo neoclássico que a gente viu lá na Gare, na estação da Gare, que é anterior. E é legal que aqui tem se tornado cada vez mais um ponto de encontro e de economia solidária, né? Com vários novos barzinhos e também com o bric da Vila Belga, que é muito massa e que rola duas vezes por mês aqui. E lá embaixo tem o Museu do Azulejo, que eu adoro também, e o movimento do bric, assim, é uma coisa... é uma vibe muito legal. A vila é uma vibe muito legal, né? E eu soube que tu comprou uma casa aqui, na Vila Belga. Sim, aham. Compramos uma casinha lá embaixo. A gente vai... a ideia é fazer alguma coisa voltada para a economia criativa, né? Que agora, Santa Maria tá nessa vibe da formação do Distrito Criativo, que não é só aqui na Vila Belga, né? Se espalha, vai maior. Vai chegar lá na TV Ovo também. Que legal, né, Dani? Porque a gente pega essa vibe da Vila Belga, do Distrito Criativo, que a Avenida Rio Branco faz parte, né? Que é outro capítulo importante da nossa história de Santa Maria. Bora lá, então. E tem um parceiro que vai com a gente, que é parceiro do Santa Maria. Esquece o Vento Norte que tá rolando, que tem gente que ama, gente que odeia. Ah, eu amo o Vento Norte. Eu, particularmente, amo muito o Vento Norte. Uma coisa que me encanta aqui na Avenida Rio Branco é como ela servia de ligação entre o centro e a ferrovia, né? Todo o movimento. Então, esse apogeu da cidade com a vinda da ferrovia, ele tá impresso aqui nas residências, nos casarões, né? Só a pena, né, que como as cidades normalmente acabam acontecendo, que o centro histórico, com o passar do tempo, acaba sendo abandonado, né? É, e foi essa preocupação que fez com que a sociedade civil se organizasse pra preservar esse patrimônio edificado da cidade. E foi assim que surgiu o coletivo Memória Ativa. Olá! Oi, Ana! Vocês estão interessados pelo patrimônio? A gente tá interessado também em saber em qual contexto surgiu o Memória Ativa. O Memória Ativa surgiu em agosto de 2018 com um propósito que é reunindo pessoas de diferentes áreas, diferentes interesses em relação à cidade, mas com um objetivo que é de preservar, de alguma maneira, o acervo histórico de Santa Maria, né? O patrimônio histórico, a qualidade que ele tem no sentido de dar referência pras pessoas que moram aqui ou que vieram residir aqui, de qual é a história dessa cidade, né? Que é melhor que o prédio esteja preservado, que ele conte a história da cidade e que ele sirva pra melhorar a autoestima do cidadão. Que ao perceber, por exemplo, que na Avenida Rio Branco a gente tem duas quadras em que há um tipo de arquitetura em art deco e que isso não é fácil de encontrar em outras cidades. E pra isso é que o Memória Ativa se reuniu, ajudou na força-tarefa pra poder fazer o tomamento provisório, ajudou na formulação, na recuperação da legislação e atualização, né? Junto com o CONFIC, junto com o IPLAN, pra que se tivesse encaminhado pra Câmara de Vereadores uma lei que desse segurança. Obrigado, Orlando. Também. Ah, certo. Abraço. Até mais, Orlando. E os museus, né, também são bem importantes pra gente conhecer as histórias das cidades. Aqui em Santa Maria são 16 museus, entre eles o Museu Comunitário 13 de Maio, que é diferente dos museus tradicionais, é um pouco mais orgânico, né, João? É, inclusive a gente vai lá visitar ele agora. Vamos lá. Estamos chegando num lugar que tem uma... é o meu lugar no mundo, né? A história da minha família passa por esse prédio aqui, por esse clube. O Museu 13 de Maio é herança do Clube Social 13 de Maio, que foi fundado em 1913 por trabalhadores negros e negras do pós-abolição. Ele é um espaço que aqui em Santa Maria, ele se afirmou como um espaço de resistência e autoafirmação da população negra contra o racismo. E é a história da minha família, né? Meus avós, meus bisavós, né, vieram pra cá, pra Santa Maria e se uniram com outras famílias, pois a sociedade de Santa Maria, principalmente os clubes sociais que existiam na época, não abriam espaço para a população negra. Ao longo do século XX, né, esse foi o espaço de socialização da comunidade negra. E no ano de 2001, nós criamos o projeto de revitalização desse espaço com um novo conceito, criando, então, o Museu Comunitário 13 de Maio, com a mesma perspectiva, com o mesmo objetivo dos antigos sócios em 1913, mas só que dentro de um contexto atual do século XXI. Então, o museu é um museu vivo, é um museu dinâmico, onde aqui acontecem ações que vão desde a exposição, da comunicação, a pesquisa, realizações diárias de oficinas, dos coletivos jovens, dos coletivos negros da cidade, sempre na perspectiva de poder mostrar para a cidade de Santa Maria que existe uma história negra, uma história negra que ainda está sendo contada e que a gente pode visitar através desse espaço que é hoje o Museu Comunitário 13 de Maio. Legal. Apresento a vocês, João e Heitor, meus avós. Em 1946, eles eram os diretores do Clube 13 de Maio. Hoje, eu sou o João Heitor, diretor do Museu 13 de Maio. Que legal. Que é uma excelente. Pessoal, a produção pediu para cada um de nós escolhermos um lugar para apresentar para os outros, né? E hoje, eu vou ser o primeiro. A gente vai para um lugar... Tchan, 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 tchan. Que legal. Olha a surpresa. Gente, eu escolhi esse prédio. Para mim, não podia ser diferente, né? O lugar de emoção, para mim, é o teatro. Maravilhoso. Eu estou metido nesse mundo dos teatros desde pequeno, desde criança. Minha avó é em Porto Alegre, minha mãe é aqui. Então, assim, para mim, é um ambiente... é casa, assim. E eu escolhi aqui porque, como a gente está falando patrimônio, né? É um local que é um prédio centenário. Ele tem proteção em nível municipal, ou seja, ele é atombado. E um dos motivos, né, de orgulho é a forma como ele está preservado. Ele é um motivo de orgulho para a cidade. Ele está bem preservado, está bem mantido, funciona. Então, assim, eu acho que é um bom exemplo de um prédio histórico, protegido e plenamente funcional. Arrasou na escolha e agora vocês vão descobrir o lugar que eu escolhi. Vamos? Vamos, vamos. Aquele lugar que alguém vai ter que me pagar pela aposta que eu não fiz. Então, o lugar que eu escolhi é a concha acústica do Parque Itaimbé. Ah, legal! Eu chutaria o Parque Itaimbé, mas então está valendo. Ganhei. E eu escolhi, então, a concha acústica por ser um lugar, um dos pontos mais democráticos da cultura aqui em Santa Maria. Foi inaugurada no final dos anos 70 e teve momentos mágicos, assim, para os artistas que tocam aqui, que tocaram aqui, para a galera que curtia. Movimentou o teatro, as batalhas de rap. Muita coisa aconteceu aqui na concha. Então, acho que é sempre importante a gente manter isso em mente. A importância de manter a cultura viva nesses lugares públicos, como é a concha. Uma pena que precisa muito de uma revitalização, né, aqui. Mas é um lugar muito especial e mágico para a cultura da cidade. Santa Maria, carinhosamente chamada pelo seu antigo nome, Santa Maria da Boca do Monte, é um caldeirão cultural. E não é para menos. Há 4 mil anos, minuanos e guaranis já circulavam por aqui. No início de 1800, a paisagem começa a ser povoada também por portugueses, espanhóis, africanos e caigães. Na metade do século XIX, chegam alemães e sírio-libaneses, seguidos de italianos e belgas. Na virada do século, é a vez dos judeus. E já em meados do século XX, Santa Maria recebe imigrantes japoneses. Essas imigrações trouxeram na bagagem disputas de territórios, guerras, crises financeiras e, claro, o sonho de construir um lugar melhor para se viver. Então, antes de eu mostrar para vocês o lugar que eu escolhi em Santa Maria, agora a gente está passando aqui, eu queria falar para vocês do Morro da Lemoa, que é o Cerro da Lemoa, que é um importante sítio paleontológico da nossa cidade. Ah, aqui que Santa Maria descobriu que também tem um dino para chamar de seu, o Stauricosaurus. É, todo esse Cerro da Lemoa, que é, na verdade, o Complexo da Sanga da Lemoa, nessa região toda aqui foram encontrados vários outros fósseis, né? Por isso que é o Complexo da Sanga da Lemoa e hoje, graças a todo o esforço técnico da universidade e outros agentes públicos e políticos, existe um projeto de preservação e valorização de toda essa região, que é o sítio paleontológico. Aqui, ó, que eu falo, tem a sanga. Claro, e aqui tem vestígios de fósseis também. É, a sanga, a tal da sanga que eu acho que o nome é a sanga do armário, mas eu não tenho certeza do nome. É, por isso que chamam de Complexo da Sanga da Lemoa, que é toda essa região aqui tem. Então, o lugar que eu escolhi é a Universidade Federal de Santa Maria, lugar que atravessa a minha história e atravessa a história de muitos e muitas que passaram por aqui e tiveram as suas histórias catapultadas pelo conhecimento, pela vivência, pela experiência de estar num lugar que se torna uma referência para o mundo, uma referência de história, de desenvolvimento, de tecnologia e que, quando a gente chega aqui, há uma identidade construída por esse arco, por esse espaço, por todo esse convívio. E estar na UFSM hoje é poder dizer, assim, que esse lugar faz parte da história de Santa Maria, muda a história de Santa Maria e torna Santa Maria uma cidade referência para o mundo por causa dessa universidade. Essa foi a minha escolha e é a minha escolha afetiva. Muito legal. Parada obrigatória. E para representar todos os povos de Santa Maria, a gente vai visitar a aldeia Caigang, que fica na Estrada de Canudos. Olá. Olá, Rafael. Tudo bom? Tudo bem. Prazer, Maru. Tudo bom? Prazer, Rafael. Então, nós viemos conhecer a aldeia por entender que vocês fazem parte do patrimônio da história de Santa Maria e queremos ouvir de ti, se vocês se sentem devidamente representados aí pela narrativa, pela história da cidade. A cidade de Santa Maria é conhecida como cidade de cultura e a gente nota que muitas culturas não são representadas dentro desse, vamos dizer assim, dentro do município. E nós indígenas, nós caingang, se a gente não for até a cidade, se a gente não se expor muitas das vezes, nós não temos essa visibilidade, como dever de ser. E todos nós sabemos que a maioria hoje das cidades criadas no Brasil foram criadas em cima de cemitérios indígenas. E essa história não é contada para a sociedade. Nós já cansemos de ouvir, quando a gente muitas vezes vai para a cidade, dizer, de onde é que vocês vieram? De onde é que vocês são? E uma resposta bem simples, nós sempre estivemos por aqui. Nós temos essa vontade de contar para a sociedade em geral, que nós existimos. Mas muitas das vezes a gente não é visto, a gente não é... ninguém pergunta. E o que vocês fazem hoje para manter a cultura indígena? A nossa língua é... ela é a nossa identidade viva. Se a gente perder a nossa língua, que é falar que é caingangue, a gente não é mais indígena. E nessa aldeia nossa aqui, é 100% falante. 100% falante caingangue. E vocês têm que, literalmente, resistir aqui para conseguir manter a cultura de vocês viva, né? Porque o entorno não está facilitando. Sim, hoje, principalmente nossos governantes, né? Eles querem que nós, indígenas, a gente sejamos integrados à sociedade. Mas integrados de que forma? Se não houver planejamento para essa integração, não vai funcionar. Não vai funcionar, não vai funcionar, não vai funcionar. Não vai funcionar, não vai funcionar. Boa tarde, seu Adrione. Boa tarde, seu Adrione. E aí, coragem. Que lindo. Olha que lugar pra te ficar sentado contemplando, gente. Que coisa de louco. Aqui é pra ficar olhando, assim, tomando um chimarrão, tomando uma cerveja, qualquer coisa, gente. É lindo, 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 lindo. Então, pessoal, isso aqui que vocês estão vendo e todo esse local que a gente tá aqui é maravilhoso, isso aqui é o Monte Grande. O Monte Grande é, sem dúvida nenhuma, o principal sítio histórico da cidade de Santa Maria. Ele é a referência histórica que, desde os primórdios tempos dos povos pré-cerâmicos, dos povos tradicionais indígenas, isso aqui é adotado como referência histórica por ser essa imponência geográfica. O Monte Grande, ele foi referenciado em vários documentos históricos dos jesuítas, dos portugueses quando passam pela região, dos espanhóis. Durante as guerras dos tratados entre Portugal e Espanha, esse ponto aqui, o Monte Grande, ele era referenciado nos documentos. Através desse espaço geográfico, que é o limite entre a Mata Atlântica e o bioma do Pampa na parte de baixo, qualquer população conseguia ter daqui uma ampla visão de todos os lados, de todas as referências geográficas para poder se manter seguro. Os indígenas falavam que aqui existia um caminho chamado Boca da Picada, Boca da Picada do Monte Grande. Os jesuítas foram traduzindo essa fala indígena que chega também aos portugueses. Então, se traçou, desde a região lá de São Pedro do Sul, um caminho. Esse caminho vinha pela borda da mata e subia em direção a São Martinho, fazendo uma grande picada. E essa picada, então, foi chamada, então, Boca da Picada do Monte Grande. A origem histórica do nome de Santa Maria é Santa Maria da Boca do Monte. O Monte Grande é esse. Hoje, no ano de 2022, o Morro Grande, esse sítio histórico aqui que contempla, margeia a cidade de Santa Maria, é o Parque Natural dos Morros de Santa Maria. Uma unidade de conservação que é reduto da Mata Atlântica e, como reduto da Mata Atlântica, ele faz parte de um corredor ecológico que vai chegar lá em Agudo. O Parque Natural dos Morros ainda não está aberto ao público. Ele é ainda uma unidade de conservação e é uma unidade de pesquisa. E depois desse dia intenso pela história de Santa Maria, nós três santamarienses, eu queria perguntar pra vocês como vocês estão se sentindo agora, assim, em relação à Santa Maria da Picada da Boca do Monte Grande, essa cidade que tem o DNA da passagem. Qual o sentimento agora, no final do dia? Ah, é difícil, né? Eu sou muito bairrista, assim, então, eu sou agarrado demais à cidade. Tive a experiência de morar fora e sentia muita falta. E, mesmo sendo daqui, a gente acaba sempre tendo uma surpresa e conhecendo um lugar novo. Então, essa expectativa de revelação dentro da cidade, pra mim, é muito legal. É, eu fico, assim, bobo por estar aqui, nesse lugar, em Santa Maria, porque o que me faz historiador e o que me faz arqueólogo é a história dessa cidade, é a história desse local que nós estamos. É poder contar essa história pra todos e todas que passam por Santa Maria, que podem olhar, muitas vezes, pro Morro de Santa Maria e não saber que esse morro, Monte Grande, é um morro que é citado historicamente há mais de 300 anos. Contar essa história é que dá sentido ao que faz um historiador. contar histórias pra todos se fazerem parte dessa história. E tu, Manu? Qual é a tua resposta? Eu sinto que eu tenho o mesmo DNA de passagem que Santa Maria tem, assim, e vendo os tantos povos que vieram pra cá em busca de felicidade, eu vejo que hoje eu vou pra outros lugares sair de Santa Maria também em busca da felicidade, porque a vida é isso, né? Esse movimento. mas eu acho que é especial a gente conhecer, eu estar conhecendo mais Santa Maria pra saber, inclusive, que lugar é esse que eu sempre vou poder voltar, assim, pensando geograficamente, mas também de coração, assim, de história, pessoal. Muito legal. Muito legal. Obrigada, gente. É, né? Obrigada, gente. Obrigada, gente.